Cara, eu juro que eu... Poucos vídeos eu venho fazer aqui ou lives na qual eu penso 10 vezes no que eu vou falar. Mas eu sou bem sincero com vocês quando isso acontece, quando rola essa questão de um receio de como comentar, porque dependendo de como eu falar, você vai interpretar de um jeito ou de outro, e aí ó, aqui pra mim, né? Então rapaziada, quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo. Rony, desnecessário ou sincero? Antes de eu colocar minha opinião, se você é o brabo mesmo, já deixa a sua aqui então. Vamos ver se vai ser parecido ou não, tá? Esse vídeo aí estreia, que tá entrando agora 11h40 mais ou menos. 11h40 da noite, vocês estão vendo aqui que é noite, sexta-feira, que eu podia estar jogando meu PUBG no mínimo, né? Mas tô aqui trocando uma ideia com vocês. Mas vocês sabem que eu evito, né? Esse tipo de vídeo, né? Eu tenho evitado um pouco, vou ser bem sincero, que eu já fui menos cagão, eu já fui menos cagão, é verdade. Mas eu tô aqui na página do Esporte Center, vamos colocar aqui o vídeo. Deixa eu pausar primeiro. Antes de mais nada, deixa eu deixar aqui o like na publicação, porque movimenta e é legal. Mas, antes de você me julgar, veja o comentário dos palmeirenses aqui na publicação, tá? E dos torcedores de outras equipes também. Ó a cara da Leila Pereira, por exemplo, aqui, ó. Né? Porque é o seguinte, é muito fácil, né? Você vir aqui, por exemplo, comentários em vídeos assim que às vezes ocorrem. Nossa, Fernando, você tá jogando contra o time. Tipo assim, quem fala é o jogador e quem tá jogando contra o time sou eu. Nossa, Fernando, ele só brincou. Então, calma, vamos primeiro escutar o que ele disse, juntos, pra quem não viu. E depois eu deixo a minha opinião aqui, vamos ver se ela bate ou vai de encontro a sua. Deixa o like, hein? Também que ajuda aqui no vídeo, vamos lá. Rony, essa semana a gente viu a imprensa francesa especular o nome do Abel no PSG. O grupo fala disso? Quando essa notícia vem na imprensa, você chega num Dudu, num Rafael, e diz, ô, você viu? Estão falando do homem lá no PSG, cara. Ou até com o N brincando, nem que seja na linha. Imagina você, Rony, você vira assim, ó, professor, Mbappé e Neymar não marcam o lateral que nem eu não. Quero ver fazer os caras correm. E aí, vocês falam disso ou não? É zero, é zero o assunto entre vocês? Cara, é zero o assunto. Mas eu vou tocar nesse assunto com ele. Vai que ele, nessa oportunidade, me leva junto também. Não, brincadeira. Brincadeira, pára. Porque não tem nenhum tipo de comentário desse... Só que isso aqui é bom, porque a justificativa do clube, muitas vezes, não, o jogador não pode ir em mídia alternativa, porque senão a mídia alternativa queima o jogador, a mídia alternativa é isso aqui, aquilo ali. Rapaziada, o que eu penso é o seguinte, mano. Ah, se é outro tipo de jogador, tipo o Dudu, que a gente fez um vídeo hoje, lá no Insta Verde tem um vídeo. Fico imaginando se o Dudu manda uma dessa, com essa fase sem fazer gol, sem dar assistência, nessa fase meio bunda que vive o Dudu, né? Mas, cara, a minha opinião a respeito disso aqui, pra mim ele brincou sim, só que brincou no sentido de... Eu acredito que ele acha tão improvável ele jogar, apesar de ter sido jogador recente de seleção brasileira, eu acho que ele acha tão improvável isso acontecer, que ele brincou, velho. Ele brincou. Agora, aqui que é o problema, né? Vamos ser bem sinceros? Você realmente acredita que algum jogador do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Corinthians, não desejaria jogar no PSG? Tinha gente debatendo se o Abel iria lá com o Luiz Campos pro PSG, caso chegasse o convite. Você tá vendo aqui como externa muito? Cara, mas a minha cara é a cara da Leila quando eu vi, mano. Vocês vão ver que muita gente comentou, e deixando claro, vejam o comentário da rapaziada lá no YouTube, tá bom? Antes de você achar que... Nossa, sinceramente, eu fiquei puto quando eu escutei, mas depois levei na resenha, tá ligado? Depois levei na resenha, porque se eu parar pra pensar, se eu fosse jogador, será que eu não gostaria? Porque a gente pensa com a cabeça de torcedor. Mas e com a cabeça de jogador? Hã? Será que a gente não gostaria de ir, não? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, se você achou desnecessário ou sincero da parte do Rony. Tamo junto, nos encontramos em live aqui no Não Importa o que Digam e no Insta Verde TV também. Valeu!